De olho nos riscos da cibutramina, um dos inibidores de apetite mais vendidos no mercado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu aumentar ainda mais o controle sobre a prescrição e a utilização do remédio. Desde o ano passado, a venda e o uso da cibutramina já eram restritos. Agora, a Anvisa proibiu a comercialização de três outros inibidores de apetite feitos à base de anfetamina. Faz cinco anos que Valéria toma remédios para emagrecer. Hoje, a cibutramina é o preferido, mas ela começou com anfetaminas. A cabeleireira conta que chegava a perder peso, mas o benefício vinha acompanhado de vários efeitos colaterais. Dá, assim, muito suador, né, que é o sudorese, acelera o coração, dá insônia, boca muito amarga. Por causa dos efeitos colaterais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu proibir as anfetaminas. Remédios que tenham substâncias anfepramona, femproporex e mazindol não podem mais ser produzidos. Médicos que participaram da reunião da Anvisa criticaram a decisão. Não ficará no mercado para o tratamento dos pacientes obesos nenhum outro medicamento que tenha ação similar, sequer parecida com esses três medicamentos que estão sendo eliminados. A Anvisa contesta. Segundo o relatório da agência aprovado hoje, medicamentos anfetamínicos estão no mercado há mais de 30 anos, mas não existem estudos científicos que comprovem a eficácia e a segurança das substâncias. A Anvisa afirma ainda que há relatos de uso indiscriminado e de efeitos colaterais causados pelas anfetaminas. Os principais problemas associados ao consumo de inibidores de apetite são as doenças do coração. Eles também podem causar dependência. O que nós precisamos é evitar que pacientes que tenham riscos já definidos de utilização de sibutramina não façam a utilização, que os médicos conheçam de fato quais são esses riscos e não prescrevam medicamentos para esses pacientes e que nós tenhamos acesso a essas informações quando precisamos. A sibutramina, que já foi proibida nos Estados Unidos e Europa, continuará liberada no Brasil. A Anvisa entendeu que ela pode trazer benefícios para alguns pacientes, como obesos, sem problemas cardíacos ou diabetes. Mas a venda do medicamento terá maior controle. Para comprar o medicamento, será necessário apresentar na farmácia a receita médica e um termo assinado pelo médico e pelo paciente, confirmando que quem vai tomar o remédio conhece os riscos. É trazer de maneira clara para o paciente e responsabilizar o médico em relação à eleição do paciente para tratamento com sibutramina e assegurar que o paciente tenha recebido todas as informações relativas ao que se espera e ao perfil de segurança da sibutramina. A resolução da Anvisa deve ser publicada ainda esta semana e as medidas começam a valer em 60 dias. A partir daí, as farmácias precisarão retirar das prateleiras os remédios que acabam de ser proibidos e os pacientes devem procurar o médico para reorientar o tratamento.